Ô, o palão tá bonito, hein? Tá bonito, quer tocar? Não, posso não. Ah, mas deixa não. Deixa não. Ó, peraí, mano. O que aconteceu? Eu passei mal, velho. É, rapaziada, quem não viu no último episódio não tá sabendo o que tá acontecendo? Pois é, eu fiquei de comprar um carro, né? E a gente entrou no test drive desse RS7 aqui, ó. E eu achei ele muito bonito. Ele é diferenciado, ele é brabo, tá ligado? E a galera que tá em live comigo, se você também não vem em live ainda, se você até agora não apareceu na live, vou tá deixando o link fixado nos comentários. Você vem pra live todos os dias às 4 horas da tarde. A gente vai fazer GTA, a gente vai fazer Forza. Eu vou voltar pro competitivo de Forza. A gente vai conseguir tentar bengar os outros aí, porque eu não sei se eu bengo ainda. Então, vem pra cá, pra livezinha, jogar com a gente, beleza? E tem a galera aqui, ó, aparecendo no chat hoje aí, ó. A galera tá aparecendo no vídeo, velho. Salve aí pra galera aí que tá aparecendo no chat. Tamo junto? Muito obrigado. É nóis. Vamos lá então, manos. Eu vou comprar logo essa bicha, antes que eu me arrependa. Ela tá barata e ela é linda, mano. 80 conto num bicho desse aqui? Tá doido? Aí, toma-lhe. Receba na tua fuça. Ui, pai. E eu não tenho dinheiro pra mexer em mais nada, né? É só isso aqui mesmo aí. Nossa, mas ela é indecente. Eu acho que dá pra botar uma suspensão a A pra não falar que não coloquei. E outra coisa, né? Tenho que ir lá buscar a minha FP, assim. Ah, aí. Fala comigo, doutor. Que isso? O cara não sabe ficar bonito não, né? Olha. Nossa senhora. Ó, mano, do jeito que ela... Eu quero andar de GMA3, bairro. Quer andar de GMA3 mais não? Eu não. Ah, mano, só GMA3. Pera aí, pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Olha a porta, olha a porta. Deixa eu ver. Nossa, oi mesmo, aparece áudio ali no... Ah, tá desacarnado. Aparece áudio no chão, mano. Como assim? Pera aí, pera aí. Quer ver? Pera aí. Pera aí. Entra dentro do carro aí, metaliza M e abre as... Aí, abre. Não, metaliza M e abre as portas. M e abre as portas. No castelo de areia. Que isso? Deixa eu ver. Ah lá, mano, tem áudio no chão, mano. RS7 tá escrito mesmo. Tá o quê? RS o quê? ABS... ABT pra mim. Tá escrito ABT ali pra mim. Por que ABT? Sei não, nós vamos descobrir qualquer dia desses. Tá bom. Vamos dar um rolê. Aqui, vê se o chefão apareceu lá. Pra gente voltar a trabalhar, porque eu voltei de férias. Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado. Pera aí, deixa eu ver. E aí, vê aí. Nossa senhora, mano. Olha. Vamos dar uma esticada, vamos dar uma esticada. Vamos ver se o... Se o ronco dá nave. Nossa senhora, mano. Ai, tô... Oi. Apareceu não, viu? Apareceu não? Mano. O bicho tá com um ronco, mano. Estratosférico. Eu sei que você gosta muito de azul, mas esse carro vermelho fica lindo, tá? Eu gostei dele, pretão. Você vai ficar com a cara de mafioso, né? Nossa, eu gostei dele, pretão. Mete lá na oficina, lá. Que não vai achar uma suspensão AA. Eu gostei das rodas que tá. Ah, as rodas dele original já é lindas. Já é lindas. Eu gostei dele, preto, mano. Não sei o porquê. E agora... Vai nem riscar um azul, não? Vamos dar uma olhada no azul? Ah, eu sei de lei. Vamos lá, marca aí. Marcou? Ok. Vamos dar uma esticada nesse trem. Oi? Não, antes de você esticar, deixa eu mexer num negocinho rapidinho. Já andou. Ah, você vai dar uma mexida, vai dar uma... Calma aí, pô. Vou parar. Vou parar aqui, vou parar aqui bonitinho. Você faz aí, sua mágica. Gente, pra quem não sabe, ele passou no curso técnico lá de... Ele passou no curso técnico de futricar na Futec, tá ligado? Dos carros. Aí ele anda com o computadorzinho no fiofó e ele tira ali rapidão, tá ligado? Olha lá. No fiofó não, né? No fiofó é sacanagem. Aí você pegou pesado. Pegou... Aonde que você deixa? Nas costas? Na mochila, na mochila. Tá, beleza. Uma mochila que não existe, né, Berg? Daquele jeito. Gostei. Gostei dela abrindo. Ô, mano, falou que é carro a combustão pra mim, eu já fico como? Eu já fico top. Bora. Não tem muito o que mexer, não? Tem não, né? Tem não. Vai ver se tá dando, dando um montequinho. Tá a mesma coisa. Mano, ela tá empolgada. Tu tá empolgada? Ah, tá. Desde que eu peguei ela, ela tá empolgada. Quantos quilômetros por hora vocês acham que isso aqui faz? Mais de 8 mil! É, o Dani tá perguntando se o Maveca eu abandonei, não. Não vou mexer nele hoje, fala com ele. Vamos dar uma fudricada. Não, o Mavecão, nós temos que dar um rolê nele. Será que dá um rolê da hora? O Maveca e o Landau? Não, é o Landauzera, né, mano? O Landauzão V8. Mas o Landau tá V8, né, mano? O senhor tá bem. Não, o meu tá V6, mano. Meu carro não anda muito. Não anda, não? Não sei por causa de castelo, é muito pesado. O Landauzera é pesado. Eu tenho que me falar nisso, você vai ter que me passar um dinheiro aí pra eu tirar minha FP, esse lado do... Prenderam minha FP, esse rapaziada. Vai dar um jeito. Prenderam. Você não paga os documentos, é isso aí. É, é, mano. Ó, eu vou dar uma esticada aqui. Vamos ver. Ó, 240, eu tive coragem. 240 de caralho. E a máfia? Nós vamos lá, Jacinto. Jacinto, é o nome do menino. Jacinto Pinto, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Fala comigo, doutor. Hello. Oi. Amor. Voltei, viu, manso. Ô, bô. Ô, Natal acabou. É, o Natal acabou. Voltei, viu? Tem uma suspensão aí não, pra eu não jogar nesse troço? Ah, então... Aquela por conta da casa? Aí, já joga nesse trem aí, já. Por conta da casa não tem. Não, não precisa de ponta, não precisa da conta, não. Nossa, é esse cara do Eclipse aqui. Ai, é zonestão, tum, tum, tum. Erreira, aradulei. Olha o produto do Braia. É o Braia, fi. É o Braia. Faltou só as listras agora, hein? É, velho. Vai ficar, mano, vai ficar massa. Vai ficar top. Tem que pegar as listras. É isso aí. Já foi? Não sei, tô esperando. Acho que já. Já instalou? Tá com controle aí? Não. Aqui, ó. Deixa eu instalar agora, rapaz, ó. Tá vendo? Aham. Nossa senhora, ele já meteu uma fatura na minha fuça aqui, já. Tá pra você aprender. Montado. Montado? Você tem controle? Eu acho que eu tenho. Não, lá na loja. Eu tenho controle. Eu tenho controle. Eu tenho controle total sobre a minha vida aqui, né? Você testou se abre o teto? Eu não. Pera aí. Então testa. Vamos descer primeiro um tiquinho aqui, só um bolinho. Aqui, ó. Deixa eu botar um zuzão pra ver de qual é que fica. Vamos ver se o teto... Nossa, o teto, velho! Ai! Toma ali. Só levantadinha, tá? No grosso, Patu. Solta o pertinho. Solta o pertinho. Aí, pera aí. Nossa, vou botar o V6 Biturbo aqui. Vai ficar enjoado, hein? Vai. Deixa eu ver se o azuzão... Você tirou o vulto do maveco ou não? Ainda não. Deixa eu ver se o azuzão vai ficar maneiro aqui. Metal. Pera aí. Posso fazer o azul? Nossa, mano! Nossa! Pera aí que o meu pneu... Eu percebi que agarrou ali agora. Ô, velho, você quer ver o azul do jeito que tá aqui? O quê? Já tô vendo. Você já tá vendo? Uhum. Faz um azul desse naipão aí pra mim. Desse naipão. Ô, mano. Eu curti do jeito que tá, velho. Eu também. Nossa! Ô, mano. Falar não, mas o azuzão fica mais doido, hein? Olha. Vai ser o único azul, mano. O preto fica mais pretão, mano. Fica doido, zé. Fica doido. O preto fica mais preto, não. O preto... Bota... Não, o azul ficou doido, zé. Pera aí, deixa eu acabar de fazer pra ver. Vai lá. Esse azul ficou lindo. Ficou, não ficou? Ó, nó. Ficou demais. Aí. Mano, ele tá indecente. Aí, ó. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem de modificação? Bora lá, bora lá. Eu acho que lá fora ele vai ficar um azul mais bonito, hein? Vai. Pera aí. Pera aí que as rodas tá pegando aqui pra mim. Tem que levantar um tiquinho só. Mas, ô, Mike, deixa eu te falar um negócio. Ah. Eu acho que se você ver vermelho, você apaixona mais ainda. Não, não. Vai ser azul mesmo. Não tá, desculpa. Vai ser azul. Vamos ver o que tem de modificação. Vamos ver. Sabe por que eu tô falando? Porque eu tinha um vermelho. Ah, você tinha um vermelho. E outros vidros. Ah, é? E outros vidros. Aham. Deixa eu ver o que tem aqui. Bora. Nada. Geralmente o dele é lá em Extra. Quando é desses carros assim. Extra? É. Deixa eu ver o que tem. O que muda aqui? Ah, tem um monte de treino. Tá. Não, tem um negócio aqui. Eu só não sei o que tá mudando. Você mudou? Hã? Você já mudou? É o teto? Não. Não sei o que que é. Deixa eu ver esse outro. Não sei o que que tá mudando. Zero? Zero? A placa. A placa? Ah, é. Arranca a placa da frente e coloca. Vamos deixar a placa? Não. Quem deixa a placa? Tirar a placa, mano? Pô. Não, é? Que dó, mano. Então, beleza. Mano, as rodas tá bonita. Tá. Tá bonita. Isso filme aí pra eu fechar tudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou o seu filme. Nossa. É isso aí, doido. Não, que é isso aí. Ah, o farol também ficou. O farol também ficou zoado. Não ficou, não. Aí, não. O farol ficou... Então, põe mais claro pra ver. Não tem. É só assim ou assim? Ô, tá. Eu me machuquei. Nossa, se não tivesse... O farol de trás aí ficou doido por isso. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Bota de novo que você vai ver. O carro que é de pulseira, é? O carro que é de pulseira? É. Nossa, pô. O carro que está na concessionária é do avião. Rapaz, o carro que... Esse aqui é o que? É o Audi e-tron? RS-7, pô. E-tron, não. Nós não mexe com... Nós não mexe com... Com carro elétrico, não. Elétrico, não. Nós não mexe com carro elétrico, não. O negócio aqui é tinha combustão, tá ligado? É, ué. Nós já tá querendo arrancar e ir pra um V12 aí. Nós já tá querendo um V12. É, ué. Ô, falar nisso, vocês estão fazendo swap de motor? Rapaz, deve estar fazendo sim. Pera aí. Ô, tá rolando swap de motor aí? Aí vai andar, hein? O cara tá fazendo motor ali, mano. Mas a gente faz swap, mano. Ah, tá. Deixa eu ver o motor que ele tá fazendo. Pera aí. Ó. Oi. Oi. Tem que sair pelo outro lado que nós estamos mijados. E... É... A gente vai até V6 aqui, mano. Trabalha até o... É, quer fazer um swap trocado um com o outro. Eu tenho um V6, eu tenho um V6. Ah, tá. Tá? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver aqui. Ô, Mike. Eu vou finalizar meu ouvinte aqui. Ah, vai lá, vai lá. Finaliza aí. Eu vou finalizar meu ouvinte aqui. É, velho. É a maior cortesia poder deixar o bagulho legal pra você ter. Nossa, mano. Essa blazona tá bonita ali. A coisa é essa. Fazer um remap e já vim com um barulho que vai dar tesão de acelerar o carro. Não pareça uma geladora, tá ligado? Ó, os caras trocando a ideia ali, velho. Pesada. Vamos dar uma acelera agora pra ver quantos... Agora, agora tá a cara da riqueza, mano. É um carro que chama atenção. É um carro que toda mulher gosta. Nossa senhora, eu com um bagulhão desse azul na vida real, meu parceiro. Olha isso, velho. Que indecência, meu parceiro. Mano, eu vou falar uma coisa pra tu. Tá indecente. Tá indecente. Agora eu vou guardar, tá ligado? Porque eu tenho um carro pra buscar ali. Aqui, deixa eu falar com você, aquele dinheiro daquela última remessa que a gente fez, ele não passou pra você não, né? Ele passou o seu. O meu não. Ah, tá. Você viu? Ele passou duzentos e pouco. Aí se for o seu que me passou também, eu te dou do dinheiro que eu tenho aqui. Agora se não for, a gente paga lá. Certo? Certo. Nós temos que trabalhar, né? E eu tô desempregado ainda. Nossa, o cara de GTEC ali. Nós tomamos de RS7, mas o cara tá de GTR, né, mano? Venhamos com venhamos. Aí. É, não tá aí não, tá? Tá não? Deixa eu ver. Duzentos e... Duzentos e quarenta e cinco. E... Falta o braço. Eu acho que esse carro aqui, quando você pôr o V6 nele, ele vai lhe dar uns quatrocentos. Mas eu preciso é um mais dinheiro, mano. Eu preciso... Não tem uns trem pra nós vender aí, não? Tem. Tem? Vamos lá vender, então. Pega onde? Na garagem? Vamos vender de RS7. Maluco. Ah, danada não, senhor. Não, mas eu preciso de cem conto sujo, velho. Cem mil sujo? Não, cem é o só sujo. Como assim? Pra quê? Eu não entendi. Que pra começar a rota, entendeu? Eu não tenho. E onde que nós conseguimos esses cem conto sujo? Vamos lá na rota, lá ver se alguém empresta a nós. Ai, do jeito que... Vai. Manda aí. Nós vamos atrás dos caras, vamos, velho. Dá cem reais, sujiza. Esses caras de botinha, ele deve estar fazendo. Deve, vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Ele está indo pro caminho lá da rota. Ele está empinando. Ele caiu. Caiu. Ó, amigo. Ó, amigo. Tá aí? Não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Ixi, eu acho que deu ruim com ele aqui. Ué, ele está empinhando. É. Você está bem, amigo? Deixa eu levantar a moto dele aqui. Vou colocar a moto dele aqui, batalha. Eu acho que ele foi de ralo, tá? Será? Levanta ele aí, vamos lá. Eu levo ele aí, pega aí. Não, ele sentou. Ele sentou? Ah, está aí? Ai, ai. Aí. Você está bem, filho? Estou, estou. Mano, você é doido, Zé. Ué? Ai, ai, ai. Ufa. Você é doido, Zé. Mas você está bem, hein? Estou aqui nas ideias, mano. Aí. Ó, deixa eu falar com você. Oi. Nós estamos querendo o papo 10 mesmo aqui, só para nós dois aqui, tá? Fala comigo, pode falar comigo. Nós estamos precisando de 100 reais sujo, tem aí. Tem o quê? 100 reais sujo. 10 real? 100 conto. 100 conto? Aham. Ah, pô. Mas na humildade mesmo, vocês precisam para quê? Para nós começar um trampo. Mas 100 conto ou 100 mil? Não, 100 conto. Não, 100 conto mesmo. 100 real, só para começar o trampo lá. Pô, mano. Eu vou, eu vou, mano. Eu te dou mil conto nesses 100 conto aí, só para você ficar de boa. Mano, pior que eu vou tirar da conta de luz. Vai tirar da conta de luz? Quem tirar da conta de luz, rapaz? Está me tirando? Estou morando sozinho aí, o vídeo está quebrado aí, né, Zé? Aham. Mas vou tirar da conta de luz, mas eu consigo ajudar assim, mano. Você conseguiu fazer as entreguinhas maneiras? É, nós vamos ali fazer as entregas. Se você quiser fazer com nós também, eu ligo, não. Eu até aí dentro da RS7 aí, bora fazer as entregas. Ah, pô, eu estou procurando emprego, mano. Não. Estou necessitado aí. Agora, nesse exato momento, não vai fazer o... 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 Você sabe. Não vai fazer o... 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 Entendeu? Pode, pode, beleza. Mas assim que ficar... Assim que a... A firma voltar a funcionar... Ou a firma já está funcionando para você, já, né? Mas está tudo lotado, né? Ó... Tá. Se não tivesse lotado... Já está no controle nos negócios aí. É. Se não tivesse lotado, a gente botar você para trabalhar. Mas escuta só. Passa esse cenzão para nós, então. Que nós vamos começar a trampar. Entendeu? Aí, assim que tiver alguma coisinha aqui para nós, quem sabe a gente já manda para tu. Ah, né? Ele mandou, foi dia normal, mano. Não, tem que ser sujo. Tem que ser sujo. Você não tem sujo, não. Eu acho que ele não... Eu acho que ele está trampando normal, viu, mano? Também acho. Também acho. Deixa eu mandar para ele aqui. Deixa eu mandar um cenzão para ele de novo. Nossa! Mandei para ele. Cai. Oi, chefe. Está aí? Está me ouvindo? Estou. Estou te ouvindo agora. Mandei o cenzão aí na humildade. É, não. Eu mandei de volta para tu, porque o que eu estou precisando é sujo. Não é limpo, não. Ah, tem deu, tem deu. Você entendeu? Sujo você não tem, não, né? Não tem nada. Eu cheguei agora, está ligado? Ah, não. Tenho uma honestidade aí. Ah, não. Beleza. Não, foi mal. Foi mal, então. É porque nós achamos... Nós vermos você assim, nós achamos que rolava. Mas está tranquilo. Entendeu? Mas vai trampar, quem sabe um dia nós trombamos aí de novo, tá? Ah, vai ser, mano. Se quiser pegar o meu número... Se quiser que eu estou sem celular, mano. Ah, você está sem celular? Não, não. Não, não, amigo ali, ó. Cheguei agora. Mas é isso, mano. É nóis. É nóis. Vai, passa no hospital. Está ruim, mano. Estou zoado, não sei. Está puxando grau aí. Não, o freio falhou. Então está bom. É nóis. Falou. Aqui. Ô, Papo 10. Como é que você está, parceiro? De boaça? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que é teu nome? Eduardo. Ô, Eduardo, eu sou te lascando, tá ligado? Deixa eu falar um negócio para tu. Você não tem um negócio sujo aí para você me emprestar, não? Rapaz, eu já ia te pedir isso. Mas eu preciso de sujo. Também não tem. Que bosta, vamo lá. Rapaz. Olha aí que eu senta lá, mano. Aí, ó. Eu estou com... Rapaz, para tu ter uma ideia, eu estou com 1.100 conto no banco e dedo na mão. Aí, você está igual a eu, então. Eu estou igual a eu, então. É. Está igualzinho. Mas nós vamos mudar essa firma aí. Nós vamos mudar. Nós vamos mudar. Rapaz, o pior é que eu nem posso pegar teu contato agora, que eu acabei de sofrer um acidente lá. Acabei de voltar do hospital. Não, então depois nós vemos. Depois nós vemos. Tá? Beleza. Vou nessa, vou nessa. Ô, o palão está bonito, hein? Tá bonito. Quer trocar? Não, posso não. Ah, mas não deixa não. Não deixa não. Eixi, ó. Pera aí, mano. O que aconteceu? Eu passei mal, velho. Tô morto aí. Eu tô morto. No céu, tem pão. Ele não tá vendo que eu tô morto, mano. Eu tô morto. Eu não posso falar que eu tô morto pra ele, velho. Passei mal aí, velho. Tô passando mal. Ele não tá vendo que eu tô passando mal, mano. Não é possível. Não é possível que ele não tá vendo que eu tô passando mal. Ai, velho.